Agora, falando de um jogador que representa tanto, notícia péssima pro torcedor palmeirense, né? O Dudu, que não vive a sua melhor fase, mas é um cara que cresce muito em jogo grande, é um cara que vai chegar agora a finais de Libertadores, reta final de Brasileiro, com certeza seria muito importante em fases como essa no Palmeiras. Ele sofreu uma torção no joelho direito ao tentar roubar a bola no campo, né? É de ataque durante o primeiro tempo do jogo contra o Vasco. Ele passou por exames e é lesão no ligamento, velho Vamp. Tá fora, fora dos gramados até o fim de 2023. Quem sabe ele volta no começo de 2024, porque é uma lesão muito séria. Já de um jogador que não é tão novo. É uma situação bem preocupante, né, Vamp, do Dudu no Palmeiras aí. E vai fazer uma falta tremenda nessas finais de Libertadores. Não contra o Deportivo Pereira, que já tá classificado, mas talvez contra o Boca ou contra o Racing. Numa final provável aí contra a Inter, Fluminense, um grande rival aí do Brasil, o Dudu vai fazer muita falta, né? Lógico, primeiro a gente lamenta, né? Eu tava ontem vendo, lamenta a lesão do Dudu, né? E de qualquer outro atleta. A gente quer sempre os atletas saudáveis e podendo fazer aquilo que gosta, né? Vai fazer muita falta sim, né? É um dos principais jogadores do Palmeiras e um dos principais da história do Palmeiras também do Dudu. Pra mim tá entre os 20. Né? O Palmeiras vai ter que ir agora a uma solução. O Abel é competente pra isso. E o Dudu, que Deus abençoe, esse ele já deu tudo certo. Ele pode fazer sua fisioterapia e voltar. O ano que vem eu já tive essa lesão de cruzado. Foi ele sozinho, cara. Normalmente sempre é sozinho. Esse lance aí, ó. Eu tava vendo um outro jogo. Tira a tarja, Kaique, por favor. Ele tenta voltar, volta e dá um bico na bola e sai. Ó. E sente. E não parece ser tão sério, né, na hora. Mas a lesão de cruzada normalmente é... Não, porque, ó, o lance do Bruno Henrique, por exemplo, foi horroroso. Você via no lance. É, mas o Bruno Henrique não foi só cruzado. Teve mais coisas ali, né? Mas então, esse aí você não vê uma torção tão feia. É, porque aí você tá vendo de frente. Se você ver a imagem de costa, você vê que é feio. Você viu na hora, Vamp, que seria... É, ontem no Canelada eu tava olhando. Eu tava vendo aqui, né? Não tem imagem de costa. Aí você vai dizer que é feio. É, né? É, você vê mesmo o joelho. Não, e o Dudu tá com quantos anos agora? Trinta. O Dudu, eu acho que tá com... Por aí, 31. É, e aí, 31 anos. E a gente tá falando, né, a situação do Bruno Henrique também, que já é um jogador mais velho. A gente não esperava que o Bruno Henrique fosse voltar tão bem. É, agora é aguardar. Mas, realmente, a gente lamenta porque o Dudu é um cara que... É, representa o Palmeiras. Você fala de Dudu, você fala de Palmeiras. É, é o maior ídolo dessa geração. Em janeiro, ele vai fazer 32. 32 anos em janeiro. É, o cara... Ele é o maior ídolo dessa geração. Com certeza. E é um cara que faz falta em horas decisivas, né? Faz. Não é um grande ano dele em campo. Não é um bom ano, mas faz muita falta. É um cara que resolve jogo, que decide, que todo mundo confia. E o Abel vai ter que se virar de novo, né? Tomara que o Dudu se recupere bem. O Abel vai ter que se virar. Ele tem algumas alternativas, né? E vamos ver o que ele vai fazer nos próximos jogos. Ele tem alternativas ali de manter mais ou menos o mesmo sistema. Nunca vai ser exatamente igual, né? Porque os jogadores têm características diferentes. Ele pode colocar alguém simplesmente ali na ponta esquerda. O Breno Lopes. Ou ele usou o John John muitas vezes por ali. Quando ele poupou o Dudu. O Dudu vinha sendo poupado por um problema na panturrilha. Ou pode fazer algumas outras mudanças. Tipo, o Mike na ponta direita e jogar o Arthur para a esquerda. Ou o Rony na ponta e colocar um centroavante. É Hendrick ou Flaco. Eu falei aqui, o Piperno também concorda. Eu acho que o Hendrick na esquerda também seria uma alternativa. Mas até agora foi pouco utilizada. Eu imagino que de cara ele vai tentar o Breno. Ou até o John John. Talvez o Breno, porque entrou bem ontem. E aí vai vendo o que funciona, o que não funciona. O que dá certo. Como o time se desenvolve melhor. Mas é uma perda dura para o Palmeiras. Uma perda muito ruim para uma reta final de temporada. Um jogador histórico. Um jogador importante. Que mesmo que não faça um bom ano. E não está fazendo um bom ano até aqui. Está fazendo um ano abaixo do que ele pode. Ele faz falta. Claro que seria excelente para o Palmeiras contar com o Dudu. Para uma semifinal de Libertadores. Ou uma final depois. É, o Piperno. O Dudu então fora. A Leila bancando o Gustavo Gomes. Tem aí uma notícia boa e uma notícia negativa para o torcedor palmeirense. Eu acho que primeiro quando os jogadores. Enfim, jogadores de futebol. Sofrem uma lesão como essa. E já falei isso várias vezes aqui. A primeira coisa que eu penso é. Em qualquer um de nós, por exemplo. Ficar mudo por seis, sete, oito meses. Quer dizer. Você está. É o tipo da. No caso dele. É o tipo da lesão que impede o profissional de exercer a profissão dele. E se a gente está aqui. Fazendo um programa. De TV, de internet, de rádio. Fazendo uma transmissão de futebol. E ganhando a vida com isso. A gente ganha a vida com isso graças ao jogador de futebol. Seja ele craque, um perna de pão. Um jogador mais ou menos. Mas a gente deve muito respeito ao jogador de futebol até por isso. E jamais, em momento algum, pode torcer para que o jogador fique, por um motivo desse aí, alijado. Sem chance de exercer a sua atividade. Lamento muito. O Dudu realmente não fez uma grande temporada. Talvez a temporada menos positiva dele com a camisa do Palmeiras até hoje. Mas é o Dudu. O jogador que ele pode resolver a qualquer momento. Ele é um jogador diferente. E é o maior ídolo do Palmeiras no século XXI. Símbolo, aliás, dessa era de recuperação do Palmeiras. E outra coisa. Sem o Dudu, é um Palmeiras menos favorito. para essa reta final de Copa Libertadores. Isso é indiscutível. O ano passado, comentava com o Bruno aqui. Para mim, o Palmeiras de 2022 foi a melhor versão do Palmeiras sobre Abel. Só que quando foi jogar contra o Atlético Paranaense, entrou em campo no primeiro confronto sem o Danilo, sem o Scarpa. E no meio do jogo perdeu o Veiga. E por conta disso, o favoritismo do Palmeiras virou pó. O Palmeiras acabou sendo eliminado. Logo depois, o Scarpa voltou. Em seguida, o Danilo voltou. Não tinha o Veiga, mas com os retornos dos dois, o Palmeiras seguiu firme e forte e ganhou o Campeonato Brasileiro com muita facilidade. Só que para aquele confronto mata-mata, aquelas perdas foram fatais. Eu acho o Palmeiras melhor do que os dois times argentinos e melhores e melhor do que os brasileiros do outro lado da chave. Mas sem o Dudu, o Palmeiras já não é tão melhor assim. E a gente vai ter que realmente entender como é que elas... Duvido que o Abel hoje já tenha a solução para isso na cabeça. Agora, sobre o jogo, né, Fábio Piberno? Você que estava comentando a partida. O Palmeiras teve 55% de posse de bola contra 45% do Vasco. Foram 13 finalizações do Palmeiras contra 4% do Vasco, sendo 5 certas e 2 erradas. Ou seja, o Palmeiras com mais chances. E eu vi também que você elogiou muito também o Breno Lopes. Você elogiou o Breno Lopes no jogo de ontem. E o Rafael Veiga, mais uma vez decisivo, né? Mais uma vez esse jogador. Aí até perguntaram para ele se ele recebeu a proposta da Arábia Saudita. Ele falou, eu não sei. O Abel falou que eu tive. Eu achei até engraçado. Mas eu não sei. E o Abel Ferreira falou, o Veiga recebeu, Gomes. Mas se eles saírem, eu vou sair também. Isso mostra, né, cara, como o Abel tem esse grupo na mão. Né, Fábio Piberno? Tem sim, né? Os caras são muito ligados a ele. Há uma relação muito próxima. Parece que teve um. O Abel mesmo, ontem na coletiva. Falando, ah, porque os jogadores vieram me pedir uma folga depois da Colômbia. Enfim, para dormir em casa. E se, enfim, apresentariam. Eles fariam a, enfim, apresentação hoje. Aí eu falei, de jeito nenhum. Eu até vou com vocês. Mas eu quero todo mundo concentrado, reunido e tal. E os caras encararam na boa. Não tem realmente uma relação de muita proximidade. Ele é um líder de um grupo que confia demais nele. E o Rafael Veiga é, assim, do meio para frente, é um grande jogador do Palmeiras em 2023. Indiscutivelmente é o cara para jogos grandes. É um jogador que faz gols em jogos importantes. Fez o gol aqui. Eliminou o Atlético Mineiro. Fez o gol ontem. Fez gol contra o Flamengo lá na Supercopa. Faz gols em clássicos, em partidas realmente difíceis. É um jogador, hoje, de mais difícil substituição do elenco do Palmeiras. Se o Veiga, até vou acabar, vou, enfim, bater na mesa aqui. Mas se o Veiga se contunde, quem é o substituto dele no Palmeiras hoje? O prejuízo técnico seria imenso. E o Breno Lopes? Veja. Breno Lopes, até conversava com o Bruno aqui, antes de começar o programa fora do... Ele está muito, mas muito longe de ser um virtuoso e aquele cara talentoso. Ele não é um jogador refinado, um jogador de grande técnica. Nada disso. Mas ele é um cara solidário, esforçado, cumpridor de funções. O Abel confia muito nele por isso. Se mandar o Breno marcar o ponto esquerdo do outro time, ele vai atravessar o campo e vai se esforçar para isso. E agora ontem, além de toda essa entrega... E é um jogador de técnica limitada e tal, mas ele compensa isso com transpiração. Agora ontem, para minha surpresa, foi o Breno Lopes que até fez algumas jogadas de alto nível. Por exemplo, o lance da falta, né? Ele sai lá driblando, sofre a falta e a falta dá origem ao gol. Então, e aí a outra discussão que eu colocava aqui na mesa antes de começar o programa é o seguinte. Hoje, quem que você optaria para ter no seu elenco? O Bruno Lopes, jogador aqui, né? Barato e com todas essas limitações e também com toda essa entrega que eu acabei de citar. Ou o Cebolinha que custou 70, sei lá, 80 milhões de reais. Quem seria mais útil para o seu grupo hoje? Quem? O Breno Lopes ou o Cebolinha? O Cebolinha não é útil para nada no Flamengo. É isso. Ué, mas é verdade. Além da sua comparação, que eu acho justa, o Breno Lopes... O Breno Lopes fez um gol de título de Libertadores. Só ele já vale muito mais que o Cebolinha. O Cebolinha nunca fez nada no Flamengo. O Breno Lopes é útil. É isso. O Cebolinha no Flamengo nunca fez nada. Nada. Eu digo nada. A não ser se enrolar com a bola, ser fominha, não tocar para os outros, ficar afobado, ficar desesperado para fazer alguma coisa. Ele não fez quase nada. E tem outra, Piperno, que acentua. Não vou fugir do assunto, não. Mas quando a gente for falar do Flamengo, vale a gente lembrar que o Flamengo vende o Michael por 30 milhões, 35 milhões de reais. Deu quase 10 milhões de dólares na época. É. 40, vai. Bota 40 milhões de reais. Para comprar o Cebolinha por 70. E o Michael jogou muito melhor que o Cebolinha no Flamengo, mas muito melhor que o Cebolinha no Flamengo. O Cebolinha no Flamengo, por enquanto, é uma tragédia. Por enquanto, o Cebolinha no Flamengo é um dos piores investimentos da história do futebol brasileiro. 70, 75 milhões de reais. Para um cara que não faz nada, que não é decisivo em momento nenhum, aí não dá. Não dá. Concordo com você. Breno Lopes, muito mais útil. Agora, Bruno Prado, a gente também tem um Palmeiras, que, ó, campanha do Palmeiras nesse brasileiro. 21 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 63,4%. É um aproveitamento bom. O Palmeiras, ele só está tão atrás assim do Botafogo, porque a campanha do Botafogo é surreal. Sim. Né? Porque o normal é que o Palmeiras, com uma pontuação dessa, tivesse ali a 4, no máximo 5 pontos do líder. Em 21 rodantes, o Botafogo tem a melhor campanha de todos os tempos. É isso. Não, de todos os tempos, dos pontos corridos, não? Sim, sim, sim. De pontos corridos. De todos os tempos, dos pontos corridos, pô. É anormal a campanha do Botafogo, mérito do Botafogo. Ganhou todas em casa, ontem ganhou mais uma, ganhou fora de grandes adversários do próprio Palmeiras. E está aí liderando o campeonato e é o grande favorito ao título. Mas, realmente, a campanha do Palmeiras não é uma campanha ruim. Você olha 11 pontos atrás, parece que o Palmeiras está muito abaixo. Não está tão abaixo. É o Botafogo que... O Botafogo faz uma coisa muito fora da curva. Ele poderia estar na briga, né? É que ele ganhou também, ano passado ele ganhou também nas duas primeiras rodadas do retorno, do Ceará e do Goiás. Esse ano ele ganhou de novo. Então, ele continua 5 pontos abaixo da campanha do ano passado, em que ele era líder. Ou seja, ele está 5 pontos abaixo do líder do ano passado com essa rodada, que era ele mesmo. Então, se ele estivesse 5 pontos abaixo do atual líder, ele estaria muito vivo ali na briga. Está vivo, mas está bem distante. Então, a campanha do Botafogo realmente é fora do comum. Não é fora da curva. Por isso que o Palmeiras não está ali tão próximo. Porque senão ele estaria ali. 5, se não fosse 5, vai 4. Se fosse 6 pontos e faltando 17 rodadas, você está muito na briga. Com 11 pontos, você precisa contar com uma queda do seu adversário, além de não vacilar mais. Porque não adianta. O Botafogo empata duas. Aí o Palmeiras ganha uma e empata a outra. Não muda muito. Ele tem que ganhar... Se o Botafogo empatar duas, ele tem que ganhar as duas também, para tentar encostar. Então, o Botafogo realmente é que está deixando esse campeonato sem nenhum concorrente por enquanto. Se tiver algum, vai ser o Palmeiras. Não vejo mais ninguém podendo entrar nessa briga. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Não, desculpe, só uma coisa. O Abel, num desses livros, ou palestras que ele faz e tal, ele diz que tem como meta que o time dele, num campeonato de pontos corridos em 38 rodadas, a cada 10 rodadas faça 20 pontos. Então, em 20 rodadas, 40 pontos. O Palmeiras tem 40 pontos em 21. Está pertinho daquilo que o Abel traça como estratégia ideal. Só que o problema é que o Botafogo... O Botafogo são 12 jogos em casa, 36 pontos. 36 pontos.